Alô, eu sou Jarlene Marques, sou candidata pelo PSOL, a governadora de Minas Gerais. Anastasia foi aluna de Jarlene Marques na UFMG. Melhor revelação do debate até agora. Eu acho que o mais importante não foi tanto só Anastasia ter sido meu aluno, mas de fato ele não aprendeu nada do que eu ensinei, porque a minha posição econômica, a minha posição teórica é totalmente diferente do que ele veio implementar aqui no governo. No retrato de hoje dos candidatos a governo em Minas, até que enfim aparece uma mulher de história e coerência, Jarlene Marques. Temos longa parceria de luta nas ruas em defesa da democracia e dos trabalhadores, apesar das diferenças nas políticas de aliança. Para mim isso aqui foi muito gratificante quando eu vi esse comentário da Jô, que mostra muito a nossa história. Nós sempre tivemos nas lutas, nos movimentos juntos e sempre em partidos diferenciados, posições muito diferenciadas, como temos agora, novamente. Ela assume serviço, coisa que nós havíamos conversado muito, de ela não aceitar mais esse papel de serviço, de apenas dar seu nome para poder compor um governo que ela tem tido críticas e que não tem aberto espaços para a luta das mulheres. Mas enfim, é uma pessoa de luta que eu tenho um grande respeito. Esse foi um debate produtivo aqui com o da senhora. Apesar do cabo da senhora, eu conheço há algum tempo, cabo do nosso corpo de bombeiro militar do Rio de Janeiro. Meu filho também te conhece há muito tempo e parece que está na moda aqui no Brasil. Esse foi um debate entre iguais, querendo saber qual que é mais de direita do que o outro. E eu acho que o comentário no fundo, que tem lá é o Ciro Gomes, que também tem isso, um comentário entre pessoas parecidas, com posições parecidas, mas com linhas de ação inteiramente diferenciadas. Ha, 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 ha. Não é fácil lutar pelo direito de pensar diferente. E mesmo assim, tentar esquerdar juntinhos. É, essa é uma brincadeira. Porque mesmo na esquerda, nós temos posições diferenciadas. E essas posições diferenciadas, muitas vezes, impede que você chegue ao final juntas. Mas acho que na luta é que nós devemos estar juntas, construindo esse processo. E aí, quem sabe, a gente possa ter resultados que levem efetivamente a uma unidade. Sem o Laceda, vai dar Anastasia e Pimentel no segundo turno, se não houver nenhuma mudança drástica. Tem gente que aposta em Anastasia no primeiro turno. Se eu não tiver que dar voto útil no Pimentel para evitar isso, vou de Dirlene Marques, sem dúvidas, no dia 7. Essa tem sido uma discussão que está tomando conta do cenário em Minas. É como se, no primeiro turno, o sentido fosse garantir a presença do Pimentel. Esse é um grande equívoco, porque vocês podem garantir a minha presença. Vocês podem votar naquilo que vocês, de fato, acreditam. E aí, levar ao segundo turno pessoas que possam efetivamente apresentar projetos de transformação, projetos que possam ser diferenciados. Dirlene Marques, no debate da Band. Bem, essa aqui um pouco representa a minha história. Eu falo que eu nasci com três genes. É mulher, feminista e socialista. Desde que eu começo a estudar, em especial quando eu entro na universidade, eu vou encontrar em Marques a grande referência para a compreensão da sociedade capitalista. E até hoje ele é que me norteia. E Lênia é uma grande referência política. Daí esse trocadilho que eu acho também muito interessante. E aí E aí Tchau.